Os números já apontam um cenário complicado na capital e região metropolitana. Segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre, a ocupação das emergências chega a quase 130% e nas unidades de pronto-atendimento a 150%. A emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também está lotada. O último levantamento registrava 12 crianças na fila de espera. Os municípios da região metropolitana foram afetados com algumas baixas no sistema. Nós temos um problema muito grande de escassez de pediatras. Os municípios estão com dificuldade de contratar pediatras porque estão todos trabalhando ou nos seus consultórios, ou nas UPAs, nos hospitais, nas emergências. E temos um número muito baixo de residentes nessa área e de oferta de especialista aqui nas universidades do estado do Rio Grande do Sul. Agora, a Grampal, a Associação dos Municípios da região metropolitana, vai promover um encontro entre secretarias municipais de saúde para definir os centros de referência em atendimentos. A Grampal também quer intensificar a vacinação da gripe e da covid. Mesmo quem não está com a emergência lotada, trabalha sob cautela. É o caso do Hospital Conceição, na Zona Norte da capital. A instituição está com pouco mais de 80% de ocupação. Essa alta procura está associada às doenças respiratórias, comuns com a chegada do inverno. Além disso, aumentaram os casos positivos de covid. Tanto que a prefeitura vai abrir quatro tendas para atender os pacientes suspeitos. Estamos restringindo, sempre que se chega a uma situação de emergência lotada, a gente restringe o atendimento de doentes não graves. O diretor do Grupo Hospitalar Conceição revelou a estratégia utilizada para não alcançar a superlotação nas emergências. Estamos, assim, tendo uma atenção muito grande na rotatividade dos doentes. Há um setor que busca providenciar nas altas, assim que sejam possíveis, para que a gente tenha rotatividade nos leitos.